E aí, pessoal, quem quer ajudar o papai? Vamos? Eu. Vem. Não foi você? Eu só peguei a bicicleta. Só a bicicleta e você, Tomás? Eu peguei o patins, eu peguei os cones, eu peguei o capacete, eu peguei os brinquedos, só peguei isso. Só isso? Brincar é legal, né? É. Mas e ajudar a arrumar tudo isso? Todo mundo fez bagunça junto. Vamos? Sim. Esse trabalho em família ganhou motivação extra na pandemia. Aqui em casa todo mundo ama andar de bike, mas antes de guardar tem que deixar tudo limpinho. Pega pra mim o borrifador e o balde, por favor. Kit limpeza na mão. E todo mundo aprendendo a usar desengordurante em gel. Primeiro, aplicação sempre no pano. E para testar, só uma gotinha. Depois, é escolher os pontos onde o desengordurante atua. Roda de carro é o pior. A sujeira do resíduo da pastilha de freio é muito difícil de limpar. Totô, joga um pouquinho de água agora. Boa. Aqui, ó. Ficou bonito? Ficou muito bonito. Ah, bom. Tem mais três agora. Além das rodas, o desengordurante age rápido em outras superfícies. Todas as partes plásticas ou com pintura. Aqui no meio, Bento. É. Limpa aqui, ó. Não vai vindo, não. É aqui dentro a sujeira. Ó, o Tomás tá ganhando, Bento. Estica esse pano aí. Muito bem. Nossa, olha, sai tudo de uma vez. Eu nem passei de novo. Samba. Pode dar licença, cachorro. A fórmula em gel é super eficiente. Ela envolve a sujeira das moléculas de gordura e cria as micelas. Aí é só passar água. Limpa rapidinho. O chão é bem difícil, né, Bento? O quê? Tem óleo aqui, ó. Tem sujeira do carro. Tem de tudo aqui. É mais difícil limpar, né? Sujeira do carro? Sujeira do carro. Óleo da corrente. Papai lubrifica a corrente da moto. Sempre cai um pouquinho no chão. O que ficou, hein? Isso, cansei. Eu também. Cansou? Ó, limpeza em família, hein? Aê. É, ficou show. Não! Não, acabou de limpar, não! Não! O que foi? E aí, topa encarar uma operação limpeza? Então, celular na mão. Aponta pro QR Code na tela. Tem desconto no Veja Power Gel pra ajudar a deixar o carro, a moto, a bike e até o chão da garagem limpinhos. Vai lá e escaneia o código. Aproveite! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri